70% dos acidentes de trânsito em Goiás envolvem motos e o motociclista quase sempre tem ferimentos graves quando não morre. Nos últimos 15 anos, o sistema público de saúde no estado gastou 75 milhões de reais só com atendimentos a motociclistas. Imagens assim são comuns. Todos os dias, dezenas de motociclistas se envolvem em acidentes em Goiás. A maioria por causa da imprudência no trânsito. Outros por brincadeiras perigosas, como a que aconteceu na BR-153 em Anápolis. Dois adolescentes sem habilitação pilotando as motos e fazendo uma manobra conhecida como o Superman, em que eles deitam para pegar mais velocidade. A imagem é impressionante. O adolescente perde o controle e bate num carro de passeio, que por pouco não atinge a outra moto. Diante de situações assim, a PRF intensificou a fiscalização, que resultou na apreensão de 33 motocicletas num único dia. A motocicleta, a gente costuma falar que o para-choque da motocicleta, infelizmente, é o peito do condutor. Então, ao se imprimir grandes velocidades numa rodovia, principalmente com fluxo intenso de autocargas, que é o caso da BR-153, este condutor em alta velocidade, se ele vier a cair, na sua maioria, se ele não sofrer lesões graves, ele vai vir a óbito. Além de colocar a própria vida em risco, motociclistas e infratores acabam colocando outras pessoas em perigo. Sem falar que o condutor da motocicleta é a parte mais fraca numa batida com carros. De acordo com estatísticas do Corpo de Bombeiros, a cada 10 acidentes, 7 envolvem motos. E um dado do Ministério da Saúde chama a atenção. As pernas e os braços dos motoqueiros são as partes do corpo que mais sofrem lesões em acidentes envolvendo motocicletas. Nos últimos 15 anos, acidentes com motos custaram 75 milhões de reais à saúde de Goiás. Dependendo da gravidade, os traumas podem ser diversos. As fraturas abertas ou expostas nos membros inferiores e superiores são muito comuns as fraturas em membros e em que o socorrista do Corpo de Bombeiros precisa fazer uma imobilização adequada e fazer o socorro dessa vítima. A realidade é que a violência está crescendo nas ruas das cidades goianas. Além da falta de conhecimento das regras do Código de Trânsito Brasileiro, muitos condutores simplesmente não têm qualificação para conduzir motos. Durante a pandemia, muitos profissionais da área de alimentação migraram para a área de teleentrega. Então, muitos desses profissionais, às vezes, não têm nem carteira de motorista. E eles são os que mais se envolvem em acidente. Uma vez eu fui escalado aqui pela TV Record para passar 12 horas, uma noite inteira, na emergência do Hugo. E chegam ambulâncias, carro de bombeiros, SAMU, de 10 em 10 minutos. E mais de 70% de vítimas de motociclistas. É impressionante e contundente quando você vê o resultado ali na sua frente. E no CRER também, na reabilitação, uma grande parte dos pacientes é de motociclistas. Justifica esse montante de gasto aí, 75 milhões de reais. É além do prejuízo, né? Do prejuízo financeiro mesmo.